Boa tarde, nós estamos aqui para homenagear os nossos colegas, os professores, dar os parabéns neste dia 15 que vocês merecem. O ano de 2020 mais do que nunca se consolidou a necessidade do professor se reinventar diariamente. Parabéns a vocês, vocês merecem tudo de bom nesta vida. E vamos ouvir o nosso colega, o professor Jair, com uma música para parabenizá-los neste dia. Há muito tempo que ando nas ruas e um porto não muito alegre. E que, no entanto, me traz encantos e um porto só me traduz em versos. De seguir livre e lento os caminhos, parando terras, provando vinhos. De ter ideias, de liberdade, rever o amor em todas as idades. Nasci chorando em rios de vento, subir no bonde, descer correndo. A boa fruta, de goiabeira, jogar bolita, pular fogueira. Sessenta e quatro, sessenta e seis, sessenta e oito e o mau tempo talvez. Ano setenta não deu pra ti. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. Não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. Sessenta e quatro, sessenta e seis. Sessenta e oito foi mau tempo talvez. Sessenta e oito foi mau tempo talvez. Ano setenta não deu pra ti. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. Parabéns professores. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder por aí. E nos dois mil eu não vou me perder.